Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos com o canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Cartão de Embarque Mastercard é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Música Não sei se vocês já estão sabendo da promoção Mastercard que você faz compras com seu cartão Mastercard pode ser qual for a modalidade pode ser um cartão de débito, um cartão de crédito um cartão pré-pago, um cartão travel pode ser qualquer cartão da modalidade da bandeira Mastercard pode ser então um cartão básico, um cartão internacional um cartão de débito, um travel, um cartão gold, um platinum, um black seja qual for o cartão emitido no Brasil você tem como cadastrar o cartão no site do Mastercard da promoção e você participar por sorteios então a cada compra que você faz você vai recebendo aí o seu número da sorte e aí depois você vai ter que acompanhar no site se você foi premiado ou não acompanha essas viagens utilizando o seu cartão Mastercard é uma boa, por quê? porque quanto mais cartões você tiver mais você vai cadastrar e quanto mais você usar o cartão concentrar nesse cartão ou nesses cartões a sua chance se torna maior então eu vou mostrar para vocês como que funciona a promoção e fazer uma simulação de cadastramento de um cartão aqui no site cartão de embarque Mastercard tá certo? então como funciona? primeiramente você vai pegar o cartão seu Mastercard ou seus cartões Mastercard cadastrar no site cadastrar no site você, a cada compra que você fizer com o seu cartão Mastercard com o seu cartão Mastercard não pode ser outra bandeira tem que ser o Mastercard então a cada compra equivale a um cupom por isso que quanto mais você gastar quanto mais compras você fizer independente de qual for o valor a sua chance aumenta tá? então tem que concentrar as suas compras nos seus cartões Mastercard tá? então eu cadastrei alguns que eu tenho que eu uso e para concorrer também que aqui também não é a gente ganhar de graça quem que não quer ganhar né? tá? então quem é cliente do Mastercard ou preenda tem uma chance ainda um pouquinho maior tá? para concorrer a esses sorteios esses sorteios para poder fazer essa maravilhosa viagem para onde você queira né? então quem cadastrou participar da promoção a partir do dia 1º de fevereiro de 2018 já vai poder entrar no site e conferir quem foi os ganhadores tá bom? então como vai ser a regra? de 1 a 25 compras tá? de 1 a 25 compras viagem no Brasil tá? será um vale pacote de 17 mil reais tá ok? de 26 a 35 compras então será viagem para a América né? aí o valor aumenta mais ainda o valor do pacote de viagem é 38 mil e 400 de 36 a 40 compras então será a viagem para a África aí o valor será maior ainda será 43 mil e 400 pacote de viagem de 41 a 45 compras então será para a Europa a viagem então aquele sonho de viajar para a Europa vai ser de 41 a 45 compras e o valor se torna maior ainda o pacote de viagem 53 mil e 400 de 46 a 50 compras para a Oceania então quem quer curtir aí é só fazer essas compras aí aí o valor do pacote de viagem é maior ainda se torna 58 mil e 400 o valor do pacote de viagem para a Oceania e para finalizar de 51 a 60 compras então o pacote de viagem vai ser para a Ásia então quem quiser curtir a Ásia aí vai ser essa quantidade de compras aí tá? para a sorteio né? e o valor do pacote de viagem é muito maior ainda 63 mil e 400 pacotes de viagem você pode levar um acompanhante junto com você tá? então esta é a promoção achei legal legal interessante do Mastercard cartão de embarque então eu achei muito interessante então você que tem cartão em pré-pago de débito crédito seja qual for a modalidade cadastra de graça não paga nada é confiável tá? o site é da Mastercard pessoal estamos aqui eu e Joaquinha para pedir para vocês se inscrever no nosso canal curtir o nosso canal e compartilhar o nosso canal tá certo? se você estiver gostando do vídeo dá um like não deixe de se inscrever e nos ajudar que a comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais vamos continuar com o vídeo então vocês estão vendo então a página principal onde vocês estão vendo aí como participar cadastro-se prêmio número da sorte regulamento então vocês estão vendo aí o site promoção cartão de embarque ponto com ponto br se você já for cadastrado clica em entrar se você não for cadastrado clique em cadastre-se tá? clicando em cadastro você vai colocar o seu CPF aqui tá? colocar aqui li e aceito regulamento li e aceito aviso de privacidade tá? o aviso de privacidade colocou o CPF você vai estar participando da promoção tá? quem já for cliente clica aqui entrar tá bom? então colocou em entrar você vai ver o login aí vai aparecer para vocês lá o seu nome e você vai adicionar cartões então meus cartões ok? e você vai colocar adicionar cartão tá? coloque aqui o número do cartão que você quer cadastrar tá? cadastrou adicionar então coloca o número do cartão digita o número certinho do cartão mastercard só os números tá bom? hoje o abraço vai o pessoal aí da Pompeia aqui de São Paulo o pessoal das Perdizes aqui ligadinho no nosso canal também o pessoal da Água Branca que não deixa de compartilhar os nossos vídeos aí também e lá na Zona Sul o pessoal de Moema ligadinho aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda rumo aos 100 mil inscritos pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e no Deus e no Deus E aí e aí